Salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Como vocês podem ver no último vídeo aí Eu ainda tô naquele lugar gravando Esse lugar aqui, esse lugar é doido demais Tô aqui ainda gravando Aí eu falei pra vocês que eu ia levantar o drone Ah galerinha, lembrando, patrocínio da Quatraltec aí Filé, relógio top da Quatraltec O anel, filé, filé da conta Então eu vou deixar na descrição aí A página da Quatraltec Então vocês acompanham no canal aí Porque só tem produto top, top de linha Então vale a pena acompanhar E eu vou levantar o drone aqui nesse lugar Que eu estou, que aqui é um Aqui é um, como é que chama? Um frigorífico abandonado E eu vou levantar o drone aqui A motinha tá até aqui, ó A mota aí e tal Capacete, a câmera e tal Mochila O local é sinistro, velho Sinistro, sinistro, sinistro Aí eu vou levantar o drone aqui agora Vou colocar o drone na câmera aqui Do telefone Aí vocês acompanham a imagem Família, antes de De colocar a imagem do Uau, a câmera tá alta Antes de colocar a imagem do drone Na hora que eu fui abrir o drone Eu esqueci a bateria do drone, cara Você acredita? Bateria do drone Deixa eu levantar essa câmera aqui A bateria do drone ficou Ficou lá em casa, velho Que sacanagem Dá vocês, aguenta a mão aí Que eu vou lá correndo Buscar A bateria do drone E trago pra vocês Família chegando aqui em casa Vou pegar a bateria do drone Cheio de escramada Ficou aqui carregando Eu esqueci Aí, agora ele tá com a bateria aqui Agora dá pra gravar a imagem do drone Vamos voltar aqui pro local Vocês acompanham aí Aí família, voltamos aqui de novo Será que chegou alguém, velho? Tá, as horas que eu saí Esse cara dessa tá achando Que gasolina é de graça Não é só pode Porque eu moro longe E eu esqueço a bateria do drone Deve tá achando que gasolina é de graça Eu demorei, cara Eu fui lá e voltei aqui Será que chegou alguém aqui? Eu acho que não, viu? Será? Eu vou levantar o drone aqui mesmo Então é isso aí, famílinha A bateria tá aqui A bateria no bolso aqui A bateria tá aqui Então vocês acompanham mais do drone Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing Yeah, yeah, yeah Music keeps me dancing I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities I see the world through ice Covered in ink and bleach Cross up the ones who heard my cries And watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities Some days Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush I want to taste your content It's hard to eat your baby Time to experience your mind It's 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 for me horrível eu só vou postar mesmo porque eu queria postar mas eu não achei que ficou legal cara mas é uma boa né como gravou com um pouco não vi as imagens ainda que eu tava acompanhando não tava pensando muito que o dono tava meio que endoidando o gps aí fora tinha que ir para algum lugar para puxar o drone de volta é mas é isso aí quem acompanhou gostou deixe seu like se inscreva não se esqueça de acompanhar lá quatro ao técnico quatro até que a grande foto do meu canal lá os correção relógio não sal acompanha a página da 4 ao técnico na descrição embaixo aí e aqui em cima lá na ponta tem os casos os próximos outros vídeos que eu lancei vídeos legais acompanha também os casos lá deixar cinco vídeos top lá para vocês que tem família quem gostou deixe o like compartilha fomenta e é nóis fui